Fala aí galera, pessoal estamos de volta, segunda parte desse projeto que a gente começou aqui de fazer um voo até Moon, um retorno a Kirby e um voo totalmente feito por instrumento. Primeira parte dessa live aqui, o KSP no final bugou, não me deixava fazer o que eu queria fazer, então vamos ver se a gente consegue agora montar isso aqui, por sorte eu já sei de cor o que eu quero fazer aqui, de tanto que eu fiquei tentando, vamos lá, vai, é isso aqui, opa, aí abre isso aqui, aqui nós vamos colocar o que, um radioisótopo, ou seja, uma bateria radioativa, dessa vez ela entrou perfeitamente, da outra vez bugado, mas agora tá legal, vamos ver se a gente dá sorte e consegue colocar também aquela bateria de mil unidades, simplificaria bem a nossa vida, se eu conseguir encaixar, ah, mas eu não quero ela, porque ela fica ultrapassando, então, então vão ser, sei lá, oito dessas aqui, vai, que tem oito, né, totalizando aqui, novecentos e vinte, nós também vamos levar um sistema de suporte a vida pequeno, life support, oxigênio, eu não quero só oxigênio, eu quero life support, também não é comida, não é só comida, né, é life support, supply, container small, esse aqui, vamos tentar encaixar ele aqui em cima, deu também, olha que beleza, hein, como é bom a gente reiniciar, né, tudo que eu preciso tá aqui, ou quase tudo, né, novecentos e vinte unidades, é, tá bom, né, pro módulo que vai descer, não tá ruim não, né, ah, eu queria mil, vai, será que eu consigo colocar mais, eu consigo colocar mais, ah, um disco de duzentas unidades aqui, vai, torcer pra não bugar, aí, consegui, hein, pronto, totalizou mil cento e vinte, perfeito, o sistema aqui interno ficou muito bom, fechou, maravilha, galera, pronto, essa parte aqui tá pronta, vocês estão aí, tá tudo bem, tá transmitindo direitinho, eu preciso fazer uma coisa, porque ou a gente tem som do KSP, ou então a gente tem som das músicas que eu tô colocando, né, e vira um conflito, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu salvar isso aqui, que nome nós vamos dar pra esse módulo aqui, galera, é, JP, caramba, JP, IFR, que é instrumental, instrumental, flying rollers, ou seja, regras por instrumento, voo orientado pelas regras de instrumentos, JP, IFR, Mk1, pronto, é esse número louco aqui mesmo, whatever, deixa eu salvar, e deixa eu tentar fazer uma coisa também, galera, que isso tá ruim aqui, eu acho que tá ficando ruim pra gente, eu vou desligar as músicas do jogo, e a minha experiência diz que esse trem vai travar, quer ver? music, apply, aceita, ah, deu certo, ok, se não fica a música do jogo, as músicas da minha playlist, e aí fica, aí fica muito estranho, fica muito bagunçado, né, duas músicas tocando ao mesmo tempo, então agora acho que vai ficar melhor, então maravilha, né, essa parte aqui da eletricidade tá, tá correta, novamente, nós estamos fazendo aqui, o módulo que vai descer em moon, ok, ah, bom, então tem isso, precisamos aqui de uma, uma champion Tron, uma docking port aqui em cima, o que mais, hein, cara, por que que o, ok, deixa eu ver, tem alguma coisa roubando o processamento da minha máquina, deixa eu só iniciar o agenciador de tarefa aqui, deixa eu tentar descobrir, ah, acho que é isso aqui, velho, vou desligar isso aqui, ver se melhora, vamos lá, voltando aqui, ah, bom, então, eletricidade já tá resolvido, suporte a vida também, falta o shield, caso, caso esse módulo tenha que voltar, e aí Francisco, seja bem-vindo, galera, fiquem espertos aí, me ajudem, tá, se vocês perceberem alguma coisa que tá faltando, me avisem aí, vamos colocar, esses painéis aqui, eu não preciso de muitos desses painéis, hein, ah, deixa eu pensar, aliás, antes de colocar esse painel, a gente podia colocar uma, uma roda de reação também, eu acho que é importante, uma roda de reação aqui, ok, aqui eu poderia colocar o painel solar, mas na verdade, o que eu vou colocar aqui não vai ser isso, vai ser, os RCS, mas daqui a pouco, bom, vamos tentar, aqui, é que eu não sei onde vão ficar meus propulsores, vamos tentar colocar, painel solar aqui, atrapalharia essa, essa câmera, né, que existe uma câmera aqui, que mira aqui, pra, não, não, acho que essa câmera não tem problema, vamos ver, vamos colocar o painel solar aqui, vamos colocar dois painéis solares aqui, já vamos configurar eles, pra ser o número 3, aqui nos Action Groups, quando eu apertar 3, eu vou ligar e desligar os painéis solares, ok, salvando, então já tem painel solar, já tem rodas de reação, eletricidade e alimentos, além desses painéis, eu vou colocar painéis fixos também, é sempre bom galera, nunca se sabe quanto que isso aí vai dar problema, né, vamos colocar pelo menos, mais 4 painéis fixos, essa saber aonde, eu vou colocar aqui, talvez, talvez aqui, né, um aqui, espelhado daquele lado, e outro aqui, espelhado daquele lado, por que que eu deixei essa parte de cima? para a gente colocar paraquedas, eita, recebi uma mensagem aqui, é isso? deixa eu ver, ah, é a bateria, tá fraca do meu celular, deixa ele carregando galera, só um minuto, pronto, deixa o celular carregando, então, o que eu estava dizendo para vocês, é o seguinte, a gente precisa colocar aqui, paraquedas, né, bom, acho que tem que ser esse mesmo, né, olha, como esse, esse, para, esse módulo aqui, é um módulo, como é que eu vou dizer assim, de emergência, se a gente colocasse esses paraquedas, que são pequenos aqui, ó, eu sei, eu sei que esses paraquedinhas aqui, eles são feitos para abrir, a 2.500 metros de altitude, né, 2.500 metros, isso, 2,5 km, eles abrem, opa, a minha dúvida é, será que eles conseguem, eles conseguem, realmente, desacelerar, opa, nossa, estou apertando o botão errado, menino, será que eles conseguiriam desacelerar essa cápsula? Alguém já tentou? Será, galera, a gente pode tentar, vamos fazer um teste? vamos fazer um pequeno teste, vamos preparar esse módulo aqui, esse aqui vai ser um módulo de retorno, ok? Deixa eu pensar, então, onde eu vou colocar essas landing gears? Preciso colocar essas landing gears em algum lugar, será que eu vou ter que fazer um bem bolado aqui, cara? Será que eu vou ter que fazer meio que uma gambiarra? para poder ter landing gears aqui, velho? Deixa eu ver. É, galera, se não dá de um jeito, tente de outro, né? Acho que eu vou ter que fazer uma, uma gambiarra, o termo técnico é gambiarra, galera. Quando uma coisa não dá certo, tente de outro jeito, até você conseguir. Ou então, senta e chora, né, velho? Como a gente não quer sentar e chorar, nós vamos conseguir, ok? Vamos colocar aqui, aqui, deixa eu ver como seria isso. É, fica até bonitinho, né? Deixa eu ver o que está faltando aqui. Será que eu posso prender aqui nessa estrutura mesmo? O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero fazer um teste, se esse módulo aqui conseguiria pousar com esses paraquedas, hein? Atenção para o teste. Teste do módulo de emergência, em um possível retorno, não adianta a gente fazer uma coisa, que não vai funcionar, né? Não tem sentido nenhum isso, né? Não adianta a gente fazer um sistema de emergência, e depois quando você precisar do sistema de emergência, você descobrir que ele não funciona. Trust está 1.8, legal. O termo técnico é jeitinho. Então vamos, é isso aí, esse é o termo técnico mesmo, jeitinho, salvou aqui. Galera, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos ver se no eventual retorno a Kerbin, se esse cara aqui funcionaria, ok? Se esses paraquedas seriam suficientes. Quanto de delta V eu gero aqui? 2 mil, acho que é o suficiente para deixar ele bem alto, né? Mais um pouquinho. Vamos fazer uma coisa maior, vai. Uma coisa mais potente também. Isso aqui não tem custo nenhum, né? A gente não está lidando aqui com o gerenciamento de... Como é que eu vou dizer? Nós não estamos tendo que controlar a grana aqui, né? Isso aqui é só forfã mesmo. Quer dizer, tudo é forfã, né? Ok, né? Vamos lá. Vamos fazer esse teste aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se isso aqui, no emergência, conseguiria retornar. O que é que vocês estão falando aí, velho? Ah, hoje é dia dos namorados. Então, está explicado por que a gente está com poucos viewers hoje. Ah, muito bem, Francisco. Muito bem observado, galera. Bom, então hoje vai ficar só os caras aí que estão encalhados. É nóis. Vamos... O sujeito está encalhado, o que ele faz? Ele vai assistir live de KSP ou então vai jogar KSP. Galera, vamos lá. Vamos testar isso aqui numa reentrada. Vamos ver se esse módulo... Se eles conseguiriam sobreviver nesse módulo, galera. Com esses paraquedinhas aqui... É... Duvidosos, vai. Ô, louco, velho. Não posso nem ler o que vocês estão falando aí. Pelo amor de Deus, velho. É... Dados orbitais. Eu nem tenho dados orbitais, né? Não estamos carregando nada aqui. Tudo bem, vai. Eu tenho assim, o que o KSP dá. Nós estamos subindo a 100 metros por segundo. Quanto de combustível a gente ainda tem? Temos dois minutos de combustível. Nós estamos a dois quilômetros, Temos três quilômetros. Vamos começar uma curva aqui pra algum lugar. Pra onde, hein? Não, pra cá não, pra cá não. Acho que é mais ou menos pra cá. Estamos a cinco quilômetros de altitude. A gente deve estar com uma apoapsis alta. Deixa eu... Calma. Deixa eu ver quanto está a nossa apoapsis. Apoapsis está de... Gaste tanto tempo que eu não olho aqui. Treze, quatorze quilômetros. Quatorze quilômetros. Vamos começar a pegar, então... Onde que eu quero virar? Não é pra cá, não é pra cá. É pra cá. Ah, não! Meu Deus. Eu quero pegar a velocidade horizontal, cara. Esse aqui é só um teste, ok? Fica em Prograde. Vamos ver se ele consegue. Prograde. Sistema de estabilização. Ah, meu Deus. Prograde. Ah. Retrograde, então. Isso, garoto. Tá dando tudo errado, velho. Tá bom. Estamos caindo, né? É que não estamos caindo pra onde eu queria, né? Eu não estou conseguindo controlar esse foguete. Ele está caindo, mas eu quero que ele caia em terra. Então, vamos pra cá. Deixa eu ver. Onde nós vamos cair desse jeito, meu Deus? Essa é a direção que eu quero ver, ó. Isso, que seja assim. Só que... Eu estou fazendo tudo errado, velho. Ah, eu vou lançar esse novo, velho. Deu tudo errado. Deu tudo errado, velho. Ah. Isso está difícil. Só um pouquinho. T. Lançar. Pois é, eu quis fazer meio rápido, e aí acabou ficando assim, né, velho. Umas asinhas aqui resolveria, né? Só que eu estou querendo inclinar para o lado certo, e eu não estou achando o lado certo. Ah, o lado certo é aqui, ok. Achei o lado certo, galera. Quero que ele vá nessa inclinação aqui, ó. Para o lado das montanhas. Isso, agora acertei. Fica em... Prograde. Por quê? Porque aí ele vai pegando velocidade horizontal também. É isso que eu quero. Eu quero ele pegando bastante velocidade horizontal, simulando uma reentrada, entendem? Qual a nossa velocidade? Isso, é isso. Tá bom, chega. Já tá bom, já. Vamos soltar aqui. Tá, vamos dizer que ele está numa reentrada. Vai ficar em retrograde. Sete quilômetros, soltar os paraquedas agora. Meu Deus, olha o tamanzinho dos paraquedas. O tamanzinho, velho. Esse aqui seria o sistema de emergência, galera. Deixa eu desligar o... O SAS. Esse aqui seria o sistema de emergência, caso o módulo principal, o sistema principal, né, que a gente ainda vai fazer esse módulo principal. Caso ele fale, nós vamos tentar pousar com isso aqui. É isso, é isso aqui. Cinco quilômetros. Aos dois quilômetros e meio, esses paraquedas vão se abrir. E aí a gente vai ver se esse módulo consegue pousar emergencialmente, vai. Faltou a escadinha aqui. 3,300. Eita. Mais coisa explodindo. Será que isso aqui vai conseguir desacelerar, velho? Eu tenho minhas dúvidas, hein. Começou a frear. Olha, é um sistema de emergência. Então, eu não quero que ele pouse perfeitamente. Eu quero que ele sobreviva, ok? Mas, para um sistema de emergência, ele está muito rápido, né? É, está muito ruim para um sistema de emergência, hein. Ele vai cair a 25 metros por segundo, vai explodir tudo. Vai ser uma sobreviver. Opa! Opa! Dá, hein. Pronto. Então, a gente já tem um sistema de emergência, hein. Sobreviveu. Provavelmente deve ter quebrado algumas London Gears aqui, mas sobreviveram, hein. Quebrou, certeza. Ela só tem uma funcionando, ó. Bom, então nós já temos aí um sistema redundante, né, que a gente costuma dizer, quando você tem mais de uma opção. Então, ok, o módulo de pouso também é uma opção para retorno, mas não é a melhor opção. Mas, numa emergência, teoricamente, eles sobreviveriam, ok? Provavelmente iam ficar com as costelas quebradas, múltiplas fraturas, mas ainda vivos, né. É isso que interessa para a gente. Lembrando que esse não é o módulo de pouso. Esse é o Eagle, mas que já foi aprovado como um sistema de backup, ok? Pronto. Então, ele vai levar paraquedinhas e vai levar essas London Gears aqui. Agora, galera, continuando a desenvolver um módulo que vai pousar em Moon. Módulo Eagle, né. Não consigo nem pensar em termos de Delta V ainda, hein. Mas vamos lá. Como é que vai ser essa parte de baixo dele? Vamos lá. Ele tem que ter um decoupler. Disso eu não tenho dúvida. Eu quero... O que eu estou pensando? Eu quero alguma coisa assim, galera. Eu vou dizer para vocês o que eu quero, assim, de maneira geral para esse módulo que vai descer. É, eu não quero esse módulo com pouco combustível, né. Mas vamos ver, vai. Módulo que vai descer. Descer aonde? Descer em Moon. É, já não achei muito bonito, hein. Não achei bonito, não, hein. Não achei bonito. Tem que ter uma certa beleza, né. Bom, então tem isso. Ah, eu poderia tentar uma outra coisa. Eu poderia tentar esse aqui. É, aí ficou melhor. Esse aqui. Ah, agora ficou mais interessante, hein. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter estágios, né. Eu vou ter um sistema asparago aqui, galera. Eu quero um sistema asparago. Asparago que vai nos prover muitos delta-v. É mais ou menos isso. Eu preciso fazer uma marca. Quantos propulsores vai ter aqui, deixa eu ver. Seis. É, seis. Então, vamos colocar dois aqui. Dois aqui. Mais dois aqui. Mais dois aqui. Sistema asparago, galera. Qual vai ser o tanque? Bom, eu não quero descobrir depois que eu não tenho combustível para voltar, né. Isso seria muito desagradável. Vamos começar, então, sem miséria. Vamos ver se isso aqui ficaria interessante. Esses trecos aqui eram só marcações. Eu acho que isso aqui vai ter muito delta-v, hein. Bom, qual vai ser o módulo central? Propulsor central vai ser... Talvez, acho que poderia ser... O poodle mesmo, né. Por que não? A gente teria o poodle como propulsor central. Aí que tá. Tô com uma dúvida. Será que eu coloco propulsores nesses caras também? Acho que sim, hein. Qual propulsor? Esse aqui é fraco. Porém, o poodle é forte, né. Quanto que o poodle consegue gerar de propulsão? Poodle, poodle, cadê você? Aqui. O poodle, ele gera... No vácuo, 250. É uma propulsão do caramba, hein. A questão é... Eu faço esses propulsores gerarem energia? Aliás, esses tanques, eu simplesmente levo eles como tanques de combustível mesmo. Ou seja, poderia fechar eles aqui. Mas aí, qual o sentido do asparago se eu fizer isso? O sentido é que eu consumiria combustível de pares de tanques. E à medida que iam acabando, eu ia me livrando da massa. É, a lógica do asparago ainda funcionaria, né. Faz sentido, eu acho. Pelo menos um pouco. Não é? Bom, mas eu também poderia ter alguma propulsão neles. Mesmo que apenas pra... Poderia ter uma propulsão bem baixa em cada um deles. Poderia ser esses propulsores mesmo. Uma propulsão baixa. Já que aqui eu teria uma propulsão muito alta. Vamos ver quanto que isso aqui daria de propulsão imum, galera. Então, primeiro vamos acertar o asparago, vai. Vamos acertar o sistema asparago, vai. Qual vai ser o último par de tanque que vai ser ejetado? Poderiam ser esses laterais aqui, ok? Sendo assim, o último par de asparago, ele tem que mandar o que? O combustível para esse tanque central. Bom, acho que vai ter que ser assim mesmo. Queria de uma maneira mais... Não era assim que eu queria, hein. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Queria mais alto. Vou poder deixar todos mais altos. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, todos mais alto. Isso, ótimo. Por quê? Deixa eu ver se já vai dar certo o que eu quero. Quero puxar desse cara aqui para esse tanque aqui. Eu espero que isso funcione. Nós vamos ter que testar isso. Nós vamos ter que testar isso, hein, galera. Tenta fazer um foguete parecido com o Apollo 11, com três estágios. Três estágios? Ah, sim, é verdade. Bom, sim, vou tentar. A ideia ainda é essa de três estágios. É que eu ainda não tenho ideia do ΔV. Vamos ver quanto que isso aqui vai gerar de ΔV. Se for uma coisa exagerada, aí a gente tenta acertar os detalhes, ok? Vamos ver quanto que isso aqui vai gerar. Mas para isso eu preciso terminar o sistema asparago para poder calcular, né? Vamos lá. Então, esse cara aqui, acho que eu vou fazer uma coisa meio mais interna mesmo e mais baixa. Não, mais central mesmo. Esse cara vai mandar para esse cara aqui. Ok. Esse cara vai mandar para esse cara. Ah, ainda tem mais um, hein? E aí? Esse... Acabou. Não, acabou, né? Tá, o sistema asparago é isso aí. Deixa eu ver. Esse é o central. Não, tá faltando, hein? É, tá faltando alguma coisa. É, tá faltando. Calma. Eu já vou entender o que está acontecendo. Ah, não estava espelhado o negócio, velho. Não estava espelhado. Oh, caramba. Tirei lá de baixo também. Oh, meu Deus. De novo, hein? Mesma coisa. Já tem posto tudo de novo, velho. Vamos lá. Desse aqui. Vai, droga. De novo. Para o centro. Não sei porquê. Está espelhado agora, né? Ok. Para o centro. Então, esse aqui. Para cá. Esse aqui. Para cá. Isso. Agora deu certo. Correto, correto. Agora sim. Vamos ajeitar os estágios, né? O primeiro decoupler vai ser... O primeiro vai ser decouplado... Decouplado é esse aqui. Vamos pegar aqui. Esse é o primeiro estágio. Aí depois o segundo. É esse aqui. E o terceiro é esse aqui. Que é o que está com o centro. Ok. Então eu tenho... 3, 6, 7... 7 propulsores aqui embaixo. 2, 4, 6, 7. Primeiro. Segundo. Terceiro estágio. Estágio final. Vamos ver quanto que isso deu de delta V. Em um vai. Bom, isso dá um total de 5.419 delta V. Não é tanto assim, hein? Fala aí, César. Beleza? Estou lendo o que o Francisco Tomazes está escrevendo aí também. Eu estou falando do foguete. Do foguete, tá? Não dos módulos. Tipo, o maior motor... No primeiro estágio. Depois o menor. Ah, tá. Entendi. Ah, sim, sim. Pode deixar, Francisco Tomazes. Eu acho que a gente vai conseguir seguir essa lógica, viu? Eu acho. Bom, galera, vamos pensar agora no sistema de pouso, tá? Como é que vai ser isso aí? Vamos lá. Salvo aqui. Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Landing gears, né? Vamos pegar... Acho que a gente pode pegar a landing gear bem grossa essa aqui. Grossa? É, ela é grossa. Ela é grande, né? Poderia usar ela. Deixa eu ver. Eu poderia tentar colocar... Deixa eu ver se eu conseguiria colocar... Quatro. Poderia colocar ela ali. E aqui, né? Vamos ver se isso vai dar certo. É, mas eu não queria, não. Aqui, não. Teria que ser uma aqui. É, mas ela vai... Nossa, ela vai esbarrar no Fuel Duct e não vai dar certo. Hum, isso aqui não vai... Então, vamos tentar a média mesmo. Bom, a média poderia ser seis, então. Deixa eu ver se dá altura. Não deu altura. Também vamos ter que fazer aqui um... Um sistema gambiarra. Um jeitinho, né? Como diz o... O Tomás ali. Não sei quem falou isso. Um jeitinho. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver como é que seria isso aqui. Vamos... É pra isso que servem as struts, ok? Vamos ver se a gente consegue fazer um sistema com struts. Deixa eu ver qual strut ficaria melhor aqui pra colocar essas landing gears, galera. Será que é essa mesmo? Deixa eu ver. Quero seis. Será que a gente conseguiria pousar com essas struts? Vamos lá, vai. Vamos... Vamos moldar elas aqui, vai. É, não, não é isso que eu quero. Ok, duas. Eu acho que agora a gente pode descer. Deixa eu ver, acho que dá pra descer. Agora descer mais, né? Vamos lá, continuar descendo. Gira. Ok, vamos ver se isso aqui já vai dar altura. Vamos ver se isso aqui aguenta. Vamos só reforçar aqui. Importante colocar uma strut, né? Isso aqui precisa estar reforçado. Pra aguentar na hora da descida, né? Onde nós vamos fixar isso? A gente podia fixar em dois lugares, né? É, por que não? Bom, mas se eu vou fixar em dois lugares... Precisa arrumar isso aqui. Vou colocar uma desse lado. Fixar bem isso aqui, cara. Vou deixar uma aqui. Uma outra. Outra mais pra cá, né? Pronto. Ok, né? Elas estão bem presas agora. Vamos fazer um teste. Vamos ver se ela aguenta... Se ela aguenta o peso aqui em Kirby, em Moon vai dar de boa, né? Estamos construindo um módulo que vai pousar. Que nós vamos pousar, né? A partir de dentro do cockpit. Então... Vamos ver o que vai dar isso. Essa live vai até altas horas. Olha, que beleza, hein? Ah, não. Ainda não tinha... É, mas tudo bem, hein? Cara, isso aqui é em Kirby, hein? Isso aqui deve estar muito... Opa! Tá, em Kirby, ok. Nós estamos falando de um... Nós estamos falando de uma gravidade muito forte. E se a gente considerar que quando ele estiver imun, ele vai estar... Primeiro, ele vai estar provavelmente com menos peso, né? Porque ele já vai ter perdido alguns estágios. Deixa eu ver como é que fica a cara desse foguete aqui no PSL, viu? É, tá bonito, bonito. Ele não tá, na verdade, né? Mas... Beleza, não se leva a Moon, né? Então... Esse aqui... Esse aqui são nossos tanques, ok? Isso aqui é que vai nos manter vivos, né? Deixa eu retrair isso. Nossa! Uou! Uou! Paraquedas. Que foi isso? Já tem muitos... Paraquedas, cara! Paraquedas, velho! Não! Meu Deus do céu! Velho! Uou! Estamos vivos... Ai, cadê meu pessoal? Deixa eu ver se meu pessoal tá vivo ainda. Ó, tá tudo vivo, velho. Essa cápsula aqui é muito boa, velho. Tamo bem, tamo bem. Tudo bem, esse teste foi meio doido, né? Vamos lá. Começou as explosões... Explosões. Ai, não sei, galera. Ah, quanto de Delta V total? Então, tava vendo, né? É, tudo bem, vai. A quantidade de Delta V... Não tá ruim não, vai. Nós vamos descer em Moon e subir, né? Em Moon. Sei lá, galera. Quanto que pesa esse foguete? Nossa, ele pesa 40 toneladas, né? O que que será que ele dá dois valores aqui? 9. Será que é o menor peso possível? Ou seja, o primeiro módulo com todos os outros módulos totalizando 40? Aqui, né? Aqui eu tenho massa. Ah, é, é. É isso mesmo. O menor peso possível dele, ou seja, no estágio 2, ele pesaria 7,5 toneladas. Aí, conforme a gente vai incrementando, ele vai aumentando o peso, né? Fala aqui em 14, beleza, velho? Cara, esse foguete aqui, ele vai pra Moon. Só que... E vai voltar. Só que nós vamos fazer isso a partir de dentro do cockpit. Vai ser um voo orientado por instrumento, né? Esse aqui vai ser o grande desafio, tá? Isso aqui que eu quero ver, galera. A gente vai conseguir. Ah, só faltou aqui, galera, pra gente fechar escadas, né? Teoricamente, não precisa de escada, né? Em Moon, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vai. Só pra não dizer que a gente não tá levando nenhuma escadinha. Eu vou colocar uma escadinha meio que de emergência mesmo, assim, sei lá. Vou levar essa escadinha pequena aqui, ó. E vamos configurar ela pro action group número 7. A gente já tem aqui uma configuração que são os painéis. Estão no 3. Ah, vou também fazer uma coisa que é muito importante. Haja visto que a gente... É... A primeira parte da live. Que por algum motivo, lá dentro da cabine, o botão de ligar o propulsor deixou de funcionar. Então, por sorte, eu tinha feito isso aqui, ó. No botão 0. Eu vou colocar ligar e desligar. Todos os propulsores nesse estágio aqui, galera. E aí, não, eu tô fazendo errado. Quer dizer, na verdade não. Eu fiz um errado. Vamos lá. É ligar e desligar. Ligar e desligar. Ligar e desligar. Ah, esse aqui acho que já tem. E o do centro, ligar e desligar no 0. Também já tá bom. Tá feito. Nós temos... Nós temos... Como é que eu vou dizer? Nós temos... Suporte à vida. Água, combustível. Água, comida. E oxigênio. Temos eletricidade. Temos uma pilha atômica dentro. Temos combustível. Temos roda de reação. Falta o quê? Falta uma coisa muito importante que eu tô esquecendo aqui, hein. Nós, né? Porque vocês estão comigo. Vocês são minha NASA. Já falei. Por que isso aqui tá aqui? Nós estamos esquecendo o RCS, o monopropoleno. Isso, ao mesmo tempo, vai diminuir nosso ΔV, mas também vai nos dar condições de manobrar, né? Vamos lá. RCS, galera. Vamos pegar aqui... Acho que vou pegar esses aqui de 60. Eu poderia usar essa própria estrutura aqui, ó. Colocar... A gente poderia levar aqui essa quantidade de monopropoleno aqui. Quanto, hein? 380. Quer dizer... Eu acho que tá de bom tamanho, né? Deixa eu ver quanto que diminui o nosso ΔV por causa desse peso. Como eu falei, diminui, mas também não deixa de ser uma fonte de propulsão. Aliás, fonte de propulsão, né? Quanto custa aquele propulsor de monopropoleno? Nossa, ele pesa 90 quilos cada um. Não, isso aqui também diminuiria bastante o nosso ΔV, não é? Deixa eu ver quanto que isso aí impactaria o ΔV. Deixa eu fazer um teste aqui. 4.454. Nossa, aumentou. Ah, é porque ele considera aqui, né? Vamos pegar isso aqui. Aqui eu não quero... Eu nem sei se eu vou levar esses monopropoleno. Eu só tô pensando. Não sei se eu vou levar eles, hein? É um recurso de emergência, ok? Não sei se eu levo esses propulsores de monopropoleno, galera. O que vocês acham, hein? Eu estaria levando 380. Acho que não precisa, porque trust por trust... Eu posso usar os próprios motores de RCS. Aliás, vamos lá. Vamos colocar os motores de RCS nessa nave. Aliás, onde será que a gente vai colocar, hein? Boa pergunta. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Vamos lá. Vamos colocar... Motores de RCS. De RCS, vamos lá. Vamos pegar aqui em controle. Bom, eu tenho esse. Esse aqui é bonitinho, mas esse aqui eu acho que vai dar mais certo. É mais funcional, né? Eu acho que eu vou ler. Eu tinha pensado em usar os branquinhos, que eles são mais bonitinhos, mas... Entre levar um bonitinho e um negócio que vai funcionar de verdade... Ah, o outro também funcionaria, mas... Enfim... Esse aqui eu acho que é mais prático nesse momento. Onde eu vou colocar, hein? Onde eu posso colocar isso aqui? Tem que ser alinhado com os que eu já coloquei, ou seja, nesse eixo aqui. Se for aqui, não. Nesse ângulo, não. Teria que ser aqui embaixo. Cara, eu teria que descer um pouquinho isso, hein? Ou subir. Aliás, subir isso, né? Difícil, velho. Fala aí, Laurushikon. Eu tô tentando, velho. Tô tentando fazer nosso foguete, né? Não pode fazer de qualquer jeito, você tá ligado, né? Eu quero fazer um teste. E se eu... Colocar... Esse cara aqui, ó. Colocar quatro desse aqui. Será que o monopropoleno passaria? Será que o jogo consideraria isso aqui? Vamos ver. Olha aí, galera. Será que o jogo iria considerar isso aqui? Ixi, cara. Onde ficou isso aqui? Ó, tudo bem, né? Ó, eles ficando alinhados... É, mas não tá alinhado, né? Deixa eu ver. Não, isso aqui não tá alinhado. Não tá no lugar certo. Isso aqui não tá no lugar certo. Vamos desfazer. Vamos desfazer. Isso aqui não tá no lugar certo. O lugar certo é aqui embaixo. E aí, o lugar certo é onde tá essas escadinhas, né? Então, calma lá. Se eu colocar aqui, vai... Se funcionar, velho... Não importa se vai funcionar. Eu vou ter que colocar um a um. Que o sistema de simetria não vai deixar. Vou colocar um aqui na frente. Alinhado com aquele RCS. RCS. Ih, mas aqui já não ficou, hein? Ai, velho. Isso aqui não tá legal. Ah... Mano, por que eu não coloco aqui, então? 4. Ah, tá. Porque isso aqui ficou enfiado aqui. Puta merda. Tá, isso aqui já vi que vai dar trabalho, hein? Já sei. Eu desço isso aqui. A gente leva 6 desse. E eu coloco 4 aqui. Mas pra isso, tem que colocar 4 desse. A gente coloca 4 desse no alinhamento correto. Tá. A gente pega 4 desse. Pronto. Caramba, aquele ali tá enfiado ali, velho. Não vai mais pra dentro. Isso, fica aqui. Pronto. 4 lá em cima. É, tinha que ter mais aqui embaixo, né? Onde que tá o centro de massa disso? É, precário, hein? Fala aí, João! Grande João, não é? Apareceu finalmente. E aí, beleza, cara? Poxa, cara, como é que eu vou fazer aqui, hein? Acho que sabe o que eu tava precisando? Acho que eu tenho uma ideia, galera. Isso não vai ser muito bonito, hein? Deixa eu ver se isso daria certo. Isso não vai ser bonito, já aviso. Primeiro, eu não sei nem se vai dar certo, né? O que é isso? Se eu pegar esse carinha aqui... O que a gente tem aqui de circular de espaçonave? Deixa eu ver... Tô tentando resolver problemas. Problemas, problemas... Pessoal, é... Já vou avisando, tá? Essa live vai ser enroladona mesmo. Quem tá achando que a gente vai... Que nós vamos... Ó, esse tem oxidizer e fuxa o tamanho disso. Quem tá achando que a gente vai rapidinho pra moon, galera, já vai... Freando aí a ansiedade, porque o negócio aqui... Tá lento, velho. Tá lento. O que que é? Cara, já deu 51 minutos essa segunda parte da live. Eu já vou ter que... Já vou ter que... Despedir do pessoal aqui de novo. Deixa eu tentar uma coisa aqui, galera. Isso. E a gente coloca esse motor aqui. Olha que legal. Só que não, né? Mas, ó... A gente pega isso aqui... Bom... É, teoricamente, eu não teria trust pra baixo, né? Se a gente fosse levar... Isso aqui é o pé da letra, né? Como é que vai ter trust pra baixo? Não teria, né? A menos... Que eu deixasse esse cara e levasse outro propulsor. Pegasse um outro cara que tem por aqui. Cadê ele? Cadê o cara com 4? Tem esse aqui que tem 4? Ah, ficou muito estranho. Bom, a gente tem que resolver o problema de onde vai colocar esse RCS. E eu vou finalizar essa segunda parte do vídeo aqui. Pessoal do YouTube, que esse vídeo já tá com 52 minutos. E... Quem quiser avaliar, fica à vontade. E eu volto em segundos. Pessoal do Twitch, quem quiser continuar aí na live, vamos nós! Então eu já volto, galera. Aguentem aí.